O que é o que é que cai em pé e corre deitado? O que é mole, mas faz quebrar a mais dura rocha, o mais duro pensamento, o mais duro coração. Nós não estamos na natureza, nós somos a natureza. Viva a água! Viva a água! Viva a água! A água! A água! Viva 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 a água!